Três obras rodoviárias que estavam paradas no estado do Ceará vão ser concluídas. O presidente Jair Bolsonaro visitou o estado e anunciou a retomada dessas construções. As imagens mostram o viaduto que liga nada a lugar nenhum. Em Tianguá, no estado do Ceará, este foi, segundo moradores, o principal cartão postal da cidade nos últimos 10 anos. A obra inacabada desde 2011 por irregularidades na construção atrapalha o fluxo de veículos e aumenta o risco para quem passa pela BR-222. Agora, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes vai investir R$ 66 milhões, duplicando uma parte da BR-222 e concluindo, finalmente, esses dois viadutos que ficaram parados por tanto tempo. Essa obra aí é muito importante porque essa BR é muito perigosa, esse espaço aqui já tem acontecido muito acidente, morte, né? Em visita ao estado do Ceará, o presidente Jair Bolsonaro assinou três termos de serviço que vão beneficiar três municípios cearenses, Tianguá, Umirim e Horizonte, e concluir melhorias importantes nas rodovias BR-222 e BR-116. Para isso, o presidente destacou a importância da harmonia entre o Poder Executivo e o Legislativo. Um nada faz sem o outro. E na história do Brasil, nunca tive tanto apoio como estamos tendo agora com vocês, deputados, senadores, e por que não citar também alguns deputados estaduais. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, falou da retomada de obras importantes em todo o país, como o projeto da Ferrovia Transnordestina, que avança rumo ao porto de Pecém, no Ceará. Muita gente não sabe, mas a Transnordestina hoje está em obra. Ano passado foram mais de 300 milhões de reais aplicados na Transnordestina, e esse ano serão 426 milhões. Nós faremos a Transnordestina chegar ao porto de Pecém. Nós vamos fazer o desenvolvimento chegar ao Ceará. Nós vamos fazer a infraestrutura chegar ao Ceará.